Vamos fazer uma música do nosso primeiro CD que leva o título do grupo Olamen Sof Olamen Sof sempre procurou algo perto do etéreo e do infinito e que cada um conseguisse realizar sua própria jornada a outros mundos Esse nome cabalístico, Olamen Sof significa o mundo dos infinitos que é como acreditamos que toda arte deve ser infinita e sem fronteiras Com vocês a música Olamen Sof 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 Obrigada.